Banda, o cheiro, MJ e Gustavo, moral de engamineira Fiz esse forró de favela pra mandar pra ela Que não teve piedade no meu coração Ela dizia que me amava e eu acreditava No final fez pirangagem com minha paixão Fiz esse forró de favela pra mandar pra ela Que não teve piedade no meu coração Ela dizia que me amava e eu acreditava No final fez pirangagem com minha paixão Minha paixão Banda, o cheiro, MJ e Gustavo, moral de engamineira O moleque é foda Já deu, eu te dei tanta chance, olha o que aconteceu De tanto vacilar o nosso amor morreu Se for pra ser assim melhor ficar sozinho Foi eu que errei em dar amor a quem não mereceu E como sempre só meu coração sofreu Eu em casa chorando e você tá saindo Fiz esse forró de favela pra mandar pra ela Que não teve piedade no meu coração Ela dizia que me amava e eu acreditava No final fez pirangagem com minha paixão Fiz esse forró de favela pra mandar pra ela Que não teve piedade no meu coração Ela dizia que me amava e eu acreditava No final fez pirangagem com minha paixão Fiz esse forró de favela pra mandar pra ela Que não teve piedade no meu coração Ela dizia que me amava e eu acreditava No final fez pirangagem com minha paixão Fiz esse forró de favela pra mandar pra ela Que não teve piedade no meu coração Ela dizia que me amava e eu acreditava No final fez pirangagem com minha paixão Com minha paixão Banda, o chefe Oh, moral de camineira Banda, o chefe E PJ Gustavo Oh, moral de camineira Oh, moral de camineira Tá tentando me enganar, mas não vai conseguir Peguei seu celular e descobri Que você tá ficando com outra pessoa Dessa vez não vou brigar, só vou sair daqui E você nunca mais ligue pra mim Se não quis meu amor, não procure minha boca Agora não adianta se explicar Suas mensagens eu vou bloquear Sai da minha vida, me esquece Cê teve uma mulher que você não merece Sai da minha vida e some Moleque nunca vai fazer papel de homem Sai da minha vida, me esquece Cê teve uma mulher que você não merece Sai da minha vida e some Moleque nunca vai fazer papel de homem Banda, o chefe DJ Gustavo Oh, moral de camineira Ô, moleque é foda Oh, moral de camineira Dessa vez não vou brigar, só vou sair daqui E você nunca mais ligue pra mim Se não quis meu amor, não procure minha boca Agora não adianta se explicar Suas mensagens eu vou bloquear Sai da minha vida, me esquece Cê teve uma mulher que você não merece Sai da minha vida e some Moleque nunca vai fazer papel de homem Sai da minha vida, me esquece Cê teve uma mulher que você não merece Sai da minha vida e some Moleque nunca vai fazer papel de homem Banda, o chefe DJ Gustavo Oh, moral de camineira Destruindo tudo Ha, 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 ha Banda, o chefe E DJ Gustavo Oh, moral de camineira Ha, 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 ha Quantas vezes eu tentei Fazer você feliz Quantas vezes me humilhei Fiz tudo o que você quis Mas você só quis brincar Só quis me magoar Não pensou em mim Tudo bem deixar pra lá Pois você vai pagar A vida é assim Mas você só quis brincar Só quis me magoar Não pensou em mim Tudo bem deixar pra lá Pois você vai pagar A vida é assim Você não merece Alguém pra te amar Eu fiz pouco em te deixar Você vai encontrar Alguém pra te humilhar E fazer você chorar Você não merece Alguém pra te amar Eu fiz pouco em te deixar E você vai encontrar Alguém pra te humilhar E fazer você chorar Banda, o chefe DJ Gustavo Moral de Camileira O moleque é foda Moral de Camileira Já se diz Quantas vezes Eu tentei Fazer você feliz Quantas vezes Me humilhei Me fiz tudo o que você quis Mas você só quis brincar Só quis me magoar Não pensou em mim Tudo bem deixar pra lá Pois você vai pagar A vida é assim Mas você só quis brincar Só quis me magoar Não pensou em mim Tudo bem deixar pra lá Pois você vai pagar A vida é assim Você não merece alguém pra te amar Eu fiz pouco em te deixar Você vai encontrar alguém pra te humilhar E fazer você chorar Você não merece alguém pra te amar Eu fiz pouco em te deixar Você vai encontrar alguém pra te humilhar E fazer você chorar Você não merece alguém pra te amar Eu fiz pouco em te deixar Você vai encontrar alguém pra te humilhar E fazer você chorar Você não merece Você não merece Anda, você Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Pois o que se faz, o que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga Mas agora eu vou ligar pra ela Dá a notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo? Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido Me trair Eu nunca te traí Cala a boca, pois estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Aonde que eu errei Sou ingrata Anda, o chefe Como a culpa é minha Explique, explique agora MJ e Gustavo Moral de Gamileira Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Pois o que se faz, o que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga Mas agora eu vou ligar pra ela Dá a notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, amigo Tudo bem contigo? Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido Me trair Eu nunca te traí Cala a boca, pois estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie E eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Aonde que eu errei Sou ingrata Banda, o chefe Como a culpa é minha Explique, explique agora Oh, moral de Gamileira Como a culpa é minha Explique, explique agora Banda, o chefe DJ Gustavo Moral de Gamileira O moleque é foda Abre o jogo Acabou Pra que sofrer Se falso amor Eu confiei Me entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado Fico aqui Imaginando Mas como eu pude cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso Banda, o chefe DJ Gustavo Moral de Gamileira O moleque é foda Moral de Gamileira Abre o jogo Acabou Pra que sofrer Se falso amor Eu confiei Eu confiei Entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado Fico aqui Imaginando Mas como eu pude cair Mas como eu pude cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso Banda O chefe DJ Gustavo Moral de Gamileira Aumentando até o É necessário É necessário essas brigas Pra ficarmos bem Maturidade é pra quem quer Não pra quem diz que tem Seus custos já passam de cem Seu direct Cheio também Fazem falar o nome de alguém Que te perguntou seu nome Sem querer tirar sua roupa E não quis se aproveitar Quando estava louca E ao invés de usar Quis te levar pra jantar Só pra conversar Só pra gente brincar Você é tipo de mulher E todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda Cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que você quer Me liga quando você quiser É muito louco quando a gente transa Só não me faça esperar Banda ou chefe MJ Gustavo Moral de Gamileira Moral de Gamileira É necessário essas brigas Pra ficarmos bem Maturidade é pra quem quer Não pra quem diz que tem Seus custos já passam de cem Seu direct Cheio também Fazem falar o nome de alguém Que te perguntou seu nome Sem querer tirar sua roupa E não quis se aproveitar Quando estava louca E ao invés de usar Quis te levar pra jantar Só pra conversar Só pra gente brincar Você é o tipo de mulher E todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda Cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que você quer Me liga quando você quiser É um clube quando a gente transa Só não me faça esperar Você é o tipo de mulher E todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda Cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que você quer Me liga quando você quiser É muito louco quando a gente transa Só não me faça esperar Banda O chefe DJ Gustavo Moral de Camileira Éhêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê O que é o que é o que é?